Fala galerinha, mais um vídeo aí né, quero pedir desculpa a todos aí que eu não pude postar vídeo aí, domingo passado, estava de férias na Bahia e estava sem internet lá, na região onde eu estava, não pude postar vídeo, então estamos aí com mais um vídeo e é isso aí, valeu! Quero pedir a vocês aí que se inscreva no canal, nos canals da galerinha que vai aparecer aí ó, no vídeo aí, procura aí o canal dele, se inscreva, se você quer também, o seu canal aparece aí na tela aí, se inscreva aí no canal aí, muita chuva aqui na região de Goiânia aqui ó, chuva com muito vento forte aqui na tela, os carros estão passando muito devagar aqui na BR E aí